Eu quero tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Música 1,2,3,4,5,ノック 7,8,9,9 Música Oh my baby ya 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 不想要带你回到我的家里 Oh my baby ya 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 不想要带你回到我的家里 Oh my baby ya 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 Oh my baby ya 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 Oh! Oh! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL